A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação irão firmar um acordo de cooperação no próximo dia 11 de março, durante a sessão do Conselho Pleno, para elaborar uma nova política regulatória do ensino jurídico no país. A nova política irá determinar regras para a criação e o funcionamento de cursos de graduação e pós-graduação de direito no Brasil. A decisão foi tomada durante reunião entre o presidente nacional da OAB e o ministro da Educação. A partir do acordo de cooperação entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação, serão estabelecidas regras para a criação e o funcionamento dos cursos de direito no país. Da reunião entre o presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, e o ministro Aloysio Mercadante, participaram o presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB, Eide Bader, o coordenador do Colégio de Presidentes das Seccionais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, e o secretário de Regulação e Supervisão de Educação Superior do MEC, Jorge Messias. O ministro da Educação e Cultura, Luiz Mercadante, firmou o entendimento com o Conselho Federal da OAB, na presença da presidência da Comissão de Ensino Jurídico e do coordenador de colégios de presidentes seccionais, em reunião conosco, de firmarmos um protocolo de intenções, um acordo de cooperação do Conselho Federal da OAB com o MEC para estabelecermos um novo marco regulatório para a instituição de cursos de direito, para o reconhecimento de cursos de direito, para a existência de vagas no ensino jurídico, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O encontro definiu a data da assinatura do acordo entre a OAB e o MEC. Firmou-se o entendimento que no próximo dia 11 de março, na primeira sessão do Conselho Federal desta nova gestão, teremos a presença do ministro da Educação no Conselho Federal da Ordem para a assinatura desse acordo de cooperação técnica que será fundamental para que a educação jurídica em nosso país não seja um estelionato educacional, para que as pessoas de bem não sejam induzidas em erro participando de cursos de direito que não preparam minimamente a pessoa para o exercício profissional. A partir deste acordo, serão criados procedimentos para monitorar permanentemente as faculdades existentes. A expectativa da Ordem é que os pareceres da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal, com relação à criação dos cursos de direito, deixem de ser apenas opinativos e passem a ter um caráter vinculativo. Transformar os pareceres da Comissão de Ensino Jurídico em um ato vinculativo da atuação do MEC é uma aspiração da OAB e esta pode sim ser uma das consequências práticas do resultado do trabalho deste grupo que surgirá do acordo de cooperação. Várias regras serão deliberadas com este grupo de trabalho. Dentre elas, certamente, o efeito vinculativo dos pareceres da Comissão de Ensino Jurídico é uma aspiração antiga do Conselho Federal da OAB que esperamos seja realizada. O presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica falou da parceria inédita entre o MEC e a OAB. Esse protocolo de intenções demonstra uma proximidade maior entre o Ministério da Educação e a OAB. A OAB, através da sua Comissão Nacional de Educação Jurídica, ela tem uma experiência de longa data. Essa comissão é representada em todos os estados da federação com comissões disseccionais. Então, nós estamos muito próximos dos mercados em cada estado. Nós somos muito próximos das instituições de ensino e essa união de intenções, essa união de experiências só pode resultar em benefícios para a educação jurídica no país.